DJ S2 Adolescente ela é muito só peca, a família dela adora O bagulho da novia sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vem vagabundo bate o bazuca, vem vagabundo bate o bazuca Dá uma maconha passar sem vergonha pra toda semana, ela por exemplo Vem vagabundo bate o bazuca, vem vagabundo bate o bazuca Vem vagabundo bate o bazuca, vem vagabundo bate o bazuca Então, vencei bimbi e o bom de peca a outra Vem vagabundo bate o bazuca, vem vagabundo bate o bazuca Dá uma maconha passar sem vergonha pra toda semana, ela por exemplo Vem vagabundo bate o bazuca, vem vagabundo bate o bazuca Vem vagabundo bate o bazuca, vem vagabundo bate o bazuca Oi, pode vir então, pode vir piranha, pode vir sem medo Vem xereca, vem xereca o que? Meu pau tá solto, pode vir então, pode vir piranha Vem xereca, vem xereca o que? Vem vagabundo bate o bazuca, vem vagabundo bate o bazuca Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho da novia sacana de toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vem vagabundo bate o bazuca, vem vagabundo bate o bazuca Dá uma maconha passar sem vergonha pra toda semana, ela por exemplo Pai Vem vagabundo bate o bazuca, vem vagabundo bate o bazuca Ai 북abundo bate o bazuca... Vai Vem Tae Bibi, que o forte mina ça Deixa eu comprar da na pasa, pux entra pra te que Vem vagabundo bate o bazuca, vem vagabundo bate o bazuca fights o bazuca, tem vagabundo bate o bazuca Não dá uma supraillä, a direcidade da gorila Ai Vem vagabundo bate o bazuca, ani Vem vagabundo bate o bazuca, ai Vem vagabundo bate a bazuca OI pode vim então pode vim piranha Pode vim sem medo venxera cá venxera Meu pau tá solto, meu pau tá solto